Atenção você que trabalhou antes de julho de 1994, na apresentação de hoje trataremos da maior revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro. Portanto, se você trabalhou ou teve alguém que trabalhou antes de julho de 1994, fica grudado aqui comigo até o final da nossa apresentação que eu vou te explicar tudo em detalhes. Antes, porém, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E compartilha essa informação em suas redes sociais, grupos, de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dito isto, vejamos. Nós temos em curso no Supremo Tribunal Federal essa que eu chamo de maior revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro. Nós já repercutimos matérias de grandes jornais aqui em que dá conta de pessoas que receberam somente de valores atrasados mais de 300 mil reais, além de ver o valor mensal do seu benefício saltar de apenas um salário mínimo para o teto da Previdência Social, que atualmente está em mais de 7.500 reais. E para que vocês compreendam a importância dessa revisão, eu quero lhes situar o pé em que está, a situação em que se encontra essa revisão lá no Supremo Tribunal Federal. Vejam, no dia 1º de dezembro de 2022, o STF aprovou a revisão, que em apertado resumo significa dizer que o trabalhador pode pedir a revisão do seu benefício previdenciário para aumentar o valor do seu salário, a renda mensal, bem como obrigar o INSS a pagar toda essa bolada de valores atrasados. Contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o INSS, ainda no Supremo Tribunal Federal, opôs um recurso chamado de embargos de declaração. E é isso que está se discutindo lá no Supremo Tribunal Federal. Entretanto, é importante registrarmos que os embargos de declaração, ele não tem o condão, ele não tem o poder e nem o objetivo de desfazer aquele julgamento anterior, lá de 1º de dezembro de 2022. Então, significa dizer que a revisão da vida toda continua valendo, continua aprovada e não tem como ser, permitam que eu use esse termo, desaprovada. Nós não podemos fazer aqui o desfazimento da coisa julgada pela via escolhida, ou seja, por meio de um embargos de declaração. Então, o que se discute aqui são pontos específicos para aclarar a decisão. A esse respeito, nós temos o seguinte, vejamos. Após o voto vista do ministro Cristiano Zanin e dos votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Dias Toffoli, todos divergindo do relator, e para conhecimento o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, é o ministro Alexandre de Moraes, deram parcial provimento, ou seja, aceitou o pedido do INSS, que são os embargos de declaração, para, prestem atenção, que eu vou esclarecer e depois eu quero mostrar para vocês a importância dos cálculos. São isso aqui, deixa eu mostrar aí para vocês o que se trata, do que se trata esses cálculos aqui. Então, eu vou explicar o pé em que está o julgamento e depois nós vamos compreender os cálculos da revisão da vida toda. Portanto, prestem atenção nos esclarecimentos a seguir, para que vocês compreendam o pé em que está o julgamento e depois compreender ainda melhor esses cálculos. Então, o ministro Cristiano Zanin, ele pede para sanar uma eventual omissão, uma violação lá no que se refere ao artigo 97 da Constituição Federal. Entende como o ministro Cristiano Zanin, os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques, para reconhecer a nulidade do acórdão, ou seja, da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e, com isso, determinar para que o processo retorne ao Superior Tribunal de Justiça para um novo julgamento. Esse é o entendimento do ministro Cristiano Zanin, porque, segundo ele, quando o Superior Tribunal de Justiça aprovou a chamada revisão da vida toda, lá no STJ, isso foi discutido no bojo do tema 999, houve, então, uma violação do artigo 97 da Constituição Federal. Entretanto, com todo o respeito que eu sei que devo à autoridade investida no ministro Cristiano Zanin, ele está redondamente equivocado. Isso porque a redação do artigo 97 da Constituição diz, basicamente, o seguinte, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei. Em suma, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, quando da discussão lá do tema, não declarou nenhum dispositivo de lei inconstitucional. Então, não houve aqui essa declaração. O que houve lá no Superior Tribunal de Justiça foi o seguinte, o STJ decidiu que os trabalhadores podem optar, podem escolher, dentre duas regras existentes, aquela que lhe for mais vantajosa, mais favorável. A saber, nós temos duas regras. A regra permanente, que é aquela prevista no artigo 29, incisos 1 e 2, da lei 8.213, de 1991, e a regra de transição, prevista no artigo 3º da lei 9876, de 1999. O Superior Tribunal de Justiça não declarou inconstitucional nem o artigo 3º da lei 9876 nem o artigo 29 da lei 8.203, de 1991. O que o Superior Tribunal de Justiça disse foi o trabalhador pode escolher, dentre essas duas regras previstas nesses dispositivos, aquela que lhe for mais vantajosa. Portanto, o ministro Cristiano Zanin está equivocado nesse posicionamento. Não há que se falar em violação do artigo 97 da Constituição Federal, no caso dos embargos de declaração opostos pelo INSS, no caso da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. E aí prossegue o ministro, tanto é verdade que ele próprio sinaliza aqui que ele pode estar errado e ninguém embarcar nessa sua inclinação. Isto porque ele diz, caso fiquem vencidos, isso aqui está no plural, fiquem porque ele foi seguido por alguns outros ministros. Então, por isso que está aqui, caso fiquem vencidos, nesse ponto, qual seja, na devolução, na remessa do processo lá para o Superior Tribunal de Justiça, ele pede que, por razão, segundo ele, de segurança jurídica, modular os efeitos da decisão. Qual decisão? Aquela decisão lá de 1º de dezembro de 2022, que aprovou a revisão da vida toda. Então, modular esses efeitos no seguinte sentido. Vai haver o pagamento das parcelas atrasadas somente até 13 de dezembro de 2022. E essa data, eu explico. A revisão da vida toda foi aprovada em 1º de dezembro de 2022. Em 13 de dezembro de 2022, nós tivemos a publicação da ata de julgamento. Então, ele quer que os pagamentos dos valores atrasados para os aposentados e pensionistas sejam feitos somente até o dia 13 de dezembro de 2022. Então, se você ingressou com a ação em 2023, agora, em dezembro, você teria aí apenas 1 ano de valores atrasados. Nós já sabemos que esse entendimento é diferente do entendimento da ministra Rosa Weber e do entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso. Mas isso eu vou me aprofundar ainda mais em outra apresentação por uma questão didática. O ponto central aqui é o entendimento do ministro Cristiano Zanin. E ele diz, sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade. Leia como proibição. Não pode. A revisão de benefícios previdenciários já extintos. Então, caso a remessa do processo não seja aceita, o retorno dos autos não seja aceito pela maioria dos ministros, ele pede que os pagamentos dos valores atrasados sejam somente até o dia 13 de dezembro de 2022. Bem como ele quer que seja proibida a revisão de benefícios previdenciários já extintos. Ele quer também que seja proibida a rescisão de decisões transitadas em julgados em que negaram o direito à revisão. Explico melhor esse ponto. Suponha que você deu entrada em um pedido de revisão lá no passado. E esse pedido de revisão foi o que? Negado pela justiça. Entretanto, vem o Supremo Tribunal Federal agora e aprova a possibilidade da revisão da vida toda. Você diz, opa, agora eu vou lá desarquivar aquela ação que transitou em julgado e vou pedir a revisão do meu benefício porque o Supremo Tribunal Federal agora sim aprovou, aceitou a revisão da vida toda. No entendimento do ministro Cristiano Zanin, isso é impossível. Então, impossibilidade da rescisão. Essa palavra aqui no mundo jurídico é o desfazimento da coisa julgada. Então, não pode haver a rescisão das decisões transitadas em julgado que negaram o direito à revisão. Perfeito? Aqui é o número 2, letra B. Vamos agora para o número 3. Perdão, vamos retornar aqui. E aqui está, impossibilidade também. Ele não quer que seja possível a revisão e pagamento. Revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas. Aquelas parcelas que já foram quitadas. Ah, mas foi quitada mil reais, a pessoa tinha direito a dois mil reais. Ainda assim, não pode no entendimento do ministro Cristiano Zanin e foi seguido por outros ministros. Bem como, vedando-se, proibindo-se, também não pode. Proibindo-se o pagamento de parcelas pretéritas. Que palavra é essa, Walter? Pretéritas significa parcelas passadas. Aquelas parcelas anteriores à data de 13 de dezembro de 2022. E 22 também não pode. Vedando-se o pagamento de parcelas pretéritas. Parcelas passadas no entendimento dele, não pode. E aqui agora eu quero te explicar a importância do cálculo para essa revisão. Aqui nós temos um cálculo real, realizado pela PrevCálculo para o ajuizamento de uma ação de revisão de benefício previdenciário, chamada revisão da vida toda. Aqui nós temos a data de referência. Então veja, 2017. E aí começa aqui. Reajuste mensal pago. Reajuste mensal devido. Renda mensal reajustada. O valor da pessoa, está vendo? Renda mensal paga. Teto máximo. Valor do salário mínimo à época. Vocês podem conferir. 2017, 937 reais. Diferença mensal devida. Isso aqui é a diferença mensal devida. E o índice de correção acumulado até a data base. E o valor corrigido. Perceberam aqui todas as colunas? Agora vamos para o final dos cálculos, a fim de que vocês possam compreender. Vejam, aqui nós temos o final. Olha aqui. Todas as colunas que nós citamos anteriormente. Perfeito? E aqui nós estamos. E a atual, está vendo? Outubro de 2023. Todos os valores vocês perceberam aí que houve alteração. E temos aqui o seguinte. Outubro de 2023. Crédito a restituir. Sempre que vocês lerem a palavra restituir, leia como... Entenda, perdão. Entenda como devolução. Então aqui nós temos 91 mil reais. Mais de 91 mil reais. Parcelas vincenas, sempre as 12, né? Mais de 16 mil reais. E o total nós temos aqui mais de 107 mil reais. No resumo geral aqui, é possível compreender a importância de tudo isso. Vejam. RMI, que é a renda mensal inicial concedida pelo INSS de apenas um salário mínimo. Significa dizer que essa pessoa iria receber apenas um salário mínimo. Aqui nós temos a RMI, a renda mensal revista, renda mensal inicial revista. De um salário mínimo vai para mais de 1.900 reais. Mais que o dobro do que o INSS concedeu. Aqui nós temos a RMI concedida pelo INSS atualizada. RMI, renda mensal inicial revista e atualizada, mais de 2.600 reais. E nós temos as diferenças com as vincendas, que ultrapassa os 107 mil reais. Perceberam a importância dos cálculos revisionais no caso da revisão da vida toda? Entra em contato agora com o pessoal da PrevCalc e peça uma análise do seu caso ainda hoje. O link do WhatsApp deles está disponível na descrição do vídeo. É o primeiro link da descrição. Perde tempo não. Entre em contato agora e solicite uma revisão do seu benefício previdenciário. Agora, me diga nos comentários. Você compreendeu tudo que eu te expliquei até aqui? Repercuta o seu entendimento aí abaixo nos comentários. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite que eu fiz na introdução do vídeo. Para que você inscreva-se no canal, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E até a próxima apresentação.